Olha o aparelho lá, o cabecinho. Pântano, Flórida. E tá aqui, ó, pessoal. E aqui nós estamos indo pro terreno novo, então. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e sou o canal Lares e Lugares. Essa é a Isabela, minha motorista particular, que está nos levando até o terreno onde está sendo construído o mais novo parque anunciado pela Universal nessa semana. Vai ser o maior parque, nós ouvimos falar que da Flórida. Eu acho que hoje o maior é o Magic Kingdom, da Disney. Mas ele vai ser equivalente a, como se fosse, dois volcânons, mais Universal, mais o Islands of Adventure. Eu nunca sei se é Islands, não é Island of Adventures. Bom, estamos indo lá agora e a primeira coisa que eu pensei foi onde é que iriam construir, porque não tem espaço. Nós estamos passando aqui do lado. Deixa eu filmar pra vocês que estão passando aqui do lado da Universal. Aqui, Universal. E não tem espaço pra construir aqui. Então, eu fiquei me questionando onde seria. Fui pesquisar e, pra minha surpresa, eu descobri que é um lugar que eu conheço muito bem, que eu passo todos os dias, que é nos fundos da minha escola. Aqui já é. Quem? Meu Deus, vai ver montanha-russa na tua sala. Sim, vou, ó. Literalmente no quintal da minha escola. Ali tem um lago, né? Um rio, na verdade. Um rio. E ali, já começa ali, ó. Literalmente no quintal. As pessoas vão entrar em direção. Estão na aula vendo as pessoas se divertindo. E eu vou pra lá por um caminho e volto por outro. Eu passo por três faces desse terreno, né? Então, eu vi a movimentação toda lá, o trânsito conforme eles foram adaptando. Eles estão ainda adaptando e, embora eles não deram previsão ainda, deve levar, sei lá, uns três, quatro anos pra ser construído. Mas eles já estão mexendo em trânsito e começando a obra já, desde agora, né? Então, nós estamos indo até lá pra mostrar pra vocês. Objetivo, ir pra lá. Obstáculo. Obstáculo. Pântano. Flórida. Flórida, jacarés, cobras, lagarto, aranha, bicho estranho que tu não sabe que conhece. Quer dizer que existe. É só passar daqui pra lá, ou então dar essa volta toda e ir até lá, naquela esquina lá, pra chegar na calçada, pra depois caminhar até aqui. Leva uns 15 minutos. Olha, vocês vão me fazer caminhar um montão pra ir lá mostrar, mas eu vou, tô indo. Olha, não, eu já paré lá. Cabequinha. Não. Sem certeza. Sim. Olha, você mexeu? Vamos lá ver. Ai, meu Deus, já estamos queimando. Vocês me assistem, esse filme é até o fim agora, hein? Tá dando uma trava, olha a desgramenta pra ir até lá. Vai ser só o nosso vídeo, vamos lá ver se ninguém vai caminhar até lá. Pântano. Flórida. Olha como é que é. Au. Descrito. Olha que lindo. Aqui é o início do terreno. E tá aqui, ó, pessoal. Essas escavações aqui começaram no último mês, mas... Porque antes não tava tão escavado assim. Ó, e tem lagos ali dentro. Pior é o estado na volta. Tudo queimado do sol. Grudando. Descabelada. E ainda tem que dar a volta, porque nós temos que ir até ali. Será que nós temos que ir a 15 minutos? Ali é o estacionamento da Univorso. Olha lá, voqueno. E aqui nós estamos indo pro terreno novo, então. Eu odeio quanto a ver, porque se não, eu odeio. Eu sinto que eu vou ficar amarelo aqui. Ó, sabia, sabia. Eu odeio. Vai ficando na pista do meio, que tu vai ter que ficar na do meio depois. É, olhando no mapa parecia longe. Pelo que me lembrava, também parecia longe, mas considerando as duas pontas dos dois terrenos, não é tão longe assim. É, meio longinho. Ah, não é. Pra Orlando é logo ali. É, mas pra ser um parque pra outro, muitas pessoas vão... Eles vão providenciar o transporte. Agora, como? Não sei. Vai ter lutado de ônibus pela cidade. Será que vai ser por ônibus? Bah, eles deviam construir um monorail. Imagina só, um monorail de lá até aqui. Isso é bem melhor. Deve entrar no 4º. Seria. Isso aqui, por exemplo, foi completamente modificado. Já ligo o pisca pra direita. Ligo o pisca pra direita. É, reduz. E agora tu vai ter que ficar de olho porque tu vai ter que entrar. Troca aí. Então vai. Tá, e tu vai ter que ficar na pista da direita. E aqui é que já começa o caos. E a obra. É, vai devagar aqui, ó. Aqui já começa o vazio. Ah, é aqui? Já começa aqui. Já começa aqui. É muito grande, então. É muito grande mesmo. E o sol está lá. E ó, aqui segue o terreno, ó. Tudo vazio, tudo vazio, tudo vazio. Isso aqui tudo foi mexido, foi desviado, porque o asfalto era aí, a pista era ali. E eles seguem em obras ali, ó. Seguem em obras. O asfalto no início, quando ia pra escola, passava ali. Não faz muito tempo que foi desviado pro lado de cá, então eles construíram essa parte aqui. Na verdade, eu acho que eles construíram aquela e desviaram aquela lá pra cá e essa aqui pra lá. Eles subiram o terreno. Olha aqui as coisas. Ah, né? A obra. Aqui o trânsito ficou até meio esquisito. Por que... Por causa desse desvio que eles fizeram. Quer ver? Ó, isso é novo. Não tinha antes. O lugar tem que ficar bem à direita. Aí, olha aqui, ó. Pra ir pra aquela pista, essa aqui era a original, ó. Isso. Isso, aqui, ó. Essa era a original. Essa peça aqui foi colocada antes do Natal e eu vi construir tudo isso aqui. Também não tinha. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, vai aí. E já clicou em curtir. Agora assiste esses vídeos aqui, ó. Também. Era alarme falso. Não vi jacaré.